Se eu pudesse te mostrar Uma canção Que eu escrevi só pra você Pra você ligar o som E me ouvir Nas ondas de uma estação Não liga não Se a voz falhar É que a emoção de te amar Me faz chorar Ouça a batida do meu coração Pro compasso da canção Ouça a melodia do amor tocar Se a minha voz calar Quando uma corte não anunciar Que a canção vai terminar Se você me olhar com olhos de amor Outra vez eu vou compor Se eu pudesse te mostrar Uma canção Que eu escrevi só pra você E você ligar o som E me ouvir Nas ondas de uma estação Não liga não Quando uma corte não anunciar E a canção vai terminar Se você me olhar com olhos de amor Outra vez eu vou compor E a canção vai continuar Terencema Ouça a batida no meu coração No compasso da canção Ouça a melodia do amor tocar Se a minha voz calar Quando um acorde então anunciar Que a canção vai terminar Se você me olhar com olhos de amor Outra vez eu vou compor Outra vez eu vou compor